Atenção, imagens de um crime que aconteceu na cidade de Colombo, região metropolitana da capital do estado. Aqui ó, você tá vendo a imagem agora que já tá na tua tela. Os bandidos, os criminosos, invadiram a casa da vítima e simplesmente ao entrar, já foram executando. Mostra! A polícia divulgou as imagens do momento em que Ineir Ferreira Garcia, de 60 anos, desce do veículo e entra em casa. Note que um rapaz que anda de bicicleta passa pelo automóvel. Por poucos minutos, o suspeito desaparece. Já em frente à residência de Ineir, eles se preparam para invadir a casa. Depois de atirar em Ineir, na fuga, um deles faz ameaças a pessoas que estavam na rua, que ouviram os esparos. Eu ouvi tipo uma martelada, né? Mas não é de pipoco mesmo assim, não. De acordo com as imagens, o veículo que trouxe Ineir parou exatamente nesse ponto, bem como depois as bicicletas. Uma ficou encostada neste poste e a outra exatamente aqui no chão depois disso. Os dois suspeitos acabaram pulando o muro e assassinaram o rapaz. Ele levou pelo menos três disparos de arma de fogo. Ainda se arrastou aqui, foi levado ao hospital e não resistiu aos ferimentos. A polícia já sabe quem são os assassinos e agora quer saber por que Ineir foi morto de forma tão cruel. A motivação já chegou para a gente, mas a gente vai conferir se tem veracidade a informação. É, o número de crimes caiu 25% na capital do estado do Paraná nesse período de pandemia. Na região metropolitana também, mas tem muita arma na mão de bandido. E eles usam mesmo e matam por qualquer motivo. Absolutamente qualquer. 7 e 11.